As vans escolares do município já passam por inspeção a fim de estarem aptas a fazer o transporte escolar. Realizada todo semestre, a inspeção tem por objetivo verificar os itens de segurança do veículo antes do início do ano letivo. Uma garantia para os condutores e passageiros. O objetivo é garantir ao usuário, as crianças principalmente que estão sendo transportadas, que estão sendo transportadas realmente com segurança, que o veículo atende o que a legislação, tanto municipal quanto federal, exige e que o veículo que está sendo utilizado está adequado às exigências. Mais de 100 vans passarão por essa inspeção e diversos itens de segurança serão verificados. Freio, suspensão, pneus, parte elétrica, cinto de segurança, extintor, a verificação do tacógrafo. A inspeção completa visando realmente a segurança de quem está sendo transportado. O objetivo da inspeção é garantir a segurança do condutor e do passageiro, que na maioria das vezes é de crianças. É muito importante a inspeção porque o carro acaba passando por um rigoroso critério de segurança, onde em cima dessa inspeção o Demutran emite uma autorização para fazer o transporte escolar dentro do município. Então isso aí dá aos pais mais segurança na hora de contratar esse carro escolar. A associação preza pelo cumprimento das exigências. Caso algum item não esteja de acordo com a norma, o proprietário tem um prazo para se adequar. Caso na inspeção seja detectada alguma não conformidade, a gente passa um relatório, o cliente tem até 30 dias para sanar essas não conformidades e retornar novamente para a gente verificar o que foi levantado sem custo. Somente as vans que estejam com a documentação exigida podem fazer o transporte escolar e o papel do Departamento Municipal de Trânsito é fiscalizar o serviço. Primeiro a gente dá a autorização para a van, se ela tiver com toda a documentação em dia, documentação do motorista, documentação da van, e depois a gente faz a fiscalização para coibir as vans clandestinas de estarem trabalhando nesse setor. A emissão da autorização do Demutran só é feita depois que o proprietário apresente todos os documentos necessários, incluindo a inspeção veicular. Nós pedimos para os motoristas de vans, para esses empresários, para que eles tragam uma série de documentos, dentre eles o requerimento, solicitando autorização, a declaração da escola onde ele está prestando esse trabalho, toda a fiscalização que é feita pelo Inmetro, o tacógrafo, para ver se ele não excede velocidade, toda a documentação particular dele, CNH, ver se ele não tem pontuação excessiva na carteira, ver se ele está devidamente habilitado na categoria D, atestado de saúde, atestado de antecedentes criminais, isso tudo visando a segurança das crianças que vão serem transportadas. A fiscalização das vans escolares feita pelo Demutran começa no período letivo e há penalidades para quem descumprir as normas. A vã pode ser até recolhida e ela não pode trabalhar. E a gente alerta a população, alerta aos pais, que prezando a saúde do seu filho, bem-estar, a segurança do seu filho, só os coloquem em vã autorizada.